Existe uma opção que dá zoom na tela do celular Samsung Galaxy A05 e você vai ver como você utilizar essa função. Bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e você está aqui no nosso canal para aprender mais um super tutorial, vem comigo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte para chegar naquela tela, eu tenho que clicar para cima, arrastar aqui para as configurações e quando eu clico em configurações, outras opções vão aparecer. Eu tenho que vir aqui dentro dessas opções e até a opção visor. Note aqui que tem visor, ele diz que é o brilho, proteção para conforto ocular, barra de navegação e eu toco em cima. Vão aparecer diversas outras opções disponíveis, eu vou vir descendo, descendo e você já tem a função chamada zoom da tela. Quando você toca em zoom da aqui na tela, ele vai mostrar aqui para vocês a configuração que você tem disponível e conforme você vai tocando ele vai alterando. Ele diz, use o controle deslizante abaixo para aumentar ou reduzir os itens na sua tela. Para alterar o tamanho do texto, vá até a tamanho do texto. Então aqui para você alterar os itens. Se eu deixar aqui ó, nessa opção menos, olha aqui que ele tirou o zoom, ele está com o zoom menor, então cabe mais itens na tela. No entanto, os itens e as áreas ficam menores. Então tem mais espaço de itens na tela, só que o tamanho da letra, o tamanho dos itens, eles estão menores, várias áreas estão menores. Quando eu volto lá naquela área de novo, vou em visor, volto aqui na parte de zoom da tela, eu tenho a oportunidade de escolher para um, dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco opções. Se eu toco, ele vai mudar, tocando tanto aqui, quanto tocando na opção mais, ele vai mudar e vai ter um zoom diferente da tela. Lembrando que, se você não for inscrito nesse canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho também, para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos vídeos feitos para te ajudar, vídeos que realmente você aprende com o nosso passo a passo. Então vem aqui, ó, altero, clicando nessas áreas, ou aqui mesmo, tocando no mais. Então você deixa do tamanho que você quiser. Aqui o menor, aqui o maior, deixa aqui, você vai ver que ele vai mostrar como ficou o zoom. Quando você sai dessa tela, você vai ver que as outras áreas também ficaram diferentes, vai caber mais ou menos itens na tela, de acordo com o zoom que você escolher. Por isso é muito interessante e é muito importante você saber utilizar essa função. Aí na tela vai aparecer para vocês a indicação de mais um super vídeo e também a nossa playlist, onde você encontra dicas, truques, funções e recursos. Continue aqui no canal e até a próxima!